Antes de seguir essas instruções, certifique-se de que você já realizou os passos descritos no vídeo Tropos, o sistema operacional portátil. Está com a imagem do Tropo salva na sua máquina e também inseriu o pendrive em alguma porta USB. Criar o pendrive a partir de um sistema rodando GNU Linux é bastante simples e o processo é realizado a partir do terminal. Terminar é uma ferramenta que veio da necessidade de interagir com a máquina na época em que os computadores ainda não possuíam uma interface convencional, com mouse e cursor. Hoje em dia, apesar dessa aparência ultrapassada, ele ainda é uma ferramenta poderosíssima e para acessá-lo, basta clicar no seu ícone ou pesquisar no seu navegador de aplicativos. A navegação do terminal é feita digitando um comando e apertando Enter. Um exemplo de comando é o PWD, que mostra na tela o diretório selecionado, ou o LS, que lista os arquivos do diretório presente, ou ainda o CD, que troca para o diretório informado. Esses são alguns comandos simples para navegar por seus arquivos dentro do terminal. Para criar o pendrive é usado o comando DD, que colocando de uma maneira simples, replica um arquivo de entrada para outro de saída. Para funcionar, ele precisa de alguns parâmetros, da mesma forma que o CD precisava de um diretório. O DD precisa de um arquivo de entrada, a imagem do tropos e um arquivo de saída, que neste caso é o próprio disco USB. Antes de executar o comando, é preciso saber o nome que a máquina deu ao pendrive. Para isso, pode-se usar vários métodos. Um jeito rápido é utilizando o comando DMSG. Após rodá-lo, basta navegar pelas informações na tela, prestando atenção nas linhas começando por USB. Além do nome, espaço em disco e fabricante, podemos encontrar o endereço do pendrive na máquina. No caso do vídeo, o endereço que precisa ser anotado é barra dev, barra SDC. Agora, podemos executar o comando DD, passando os argumentos apropriados. O arquivo de imagem já descompactado como arquivo de entrada no campo IF, ou Input File. O endereço de drive USB no campo OF, Output File. O campo BS é um valor em bytes e tem a ver com a taxa de transferência. Por hora, basta informar 1 megabyte. O processo pode levar de 10 a 15 minutos, e durante esse intervalo, o terminal fica em espera. Quando a transferência acabar, aparecerá uma imagem formando e você terá acesso ao terminal novamente. Depois disso, basta remover o pendrive com segurança e está pronto para testar. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti